Oh Espina, Espina, Espina Espina, vem cá Espina Calma Espina Ei, bom dia Bom dia meu Oh Espina Pode ficar Oh Espina Aí, aí tá legal Espina Já foi sempre que a gente Ultimamente que eu vi Espina Foi aqui no... Aqui no Torção O jogo que eu vi fazer Que saiu tudo errado Você tá bem? Beleza Como é que é a gota? É mesmo? O Neto também tem essas paradas né Tem né Mas isso pela vivência nos campos A vivência nos campos A vivência nos campos A vivência nos campos A gente tá em todos os lugares Onde a guarda A gente tá Essa gota Veio Por... 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 Você tem dois minutos Por... 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 Espina... Por... 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 Por...